A questão da consciência racial, da consciência de que nós somos negros e por sermos negros nós somos discriminados e que era preciso fazer uma luta além da questão salarial, na verdade começou ainda no sindicato dos metalúrgicos. Havia militantes, entre eles um jovem militante como eu, era um jovem militante sindical, ele era um jovem militante da causa racial do MNU, o nome dele é Adomair, não mora mais em São Bernardo e Adomair sempre me chamava atenção para os problemas que haviam nas fábricas, nas chefias e que eu como negro poderia atuar para não permitir, por que não havia chefes negros, por que não existiam secretárias negras e começamos ali a observar e a nos envolver nesta campanha, nesta batalha, nesta luta de conscientização. O sindicato, por sua vez, aprovou no seu congresso que nós deveríamos introduzir um sindicalismo chamado sindicalismo cidadão, uma tese que nós defendemos, eu cheguei a defender essa tese posteriormente em congresso da CUT e essa tese foi aprovada e hoje o sindicalismo cultista defende o sindicalismo cidadão, que é um sindicalismo que se preocupa com os trabalhadores sobre o aspecto econômico, condições de trabalho, mas também sobre as condições da dignidade humana, saúde, moradia, não discriminação, questões ambientais. Então, quando eu fui chamado, fui convidado pelos trabalhadores e assumi a presidência da CUT. Em 1994, a minha primeira declaração no dia da posse foi eu estou assumindo a presidência da CUT na condição de negro. Eu não sou marrom bombom, eu não sou pardal, eu não sou pardo, não sou filho de pardal, eu não sou mulato, porque os portugueses entendiam que ser mulato tem a ver com o filho de mula, porque era a junção dos exploradores portugueses brancos sobre as mulheres escravas e, portanto, chamavam de mula, como o filho da égua ou do jumento ou do cavalo, se for de raças diferenciadas, é também chamado de mula ou de mulo. Então, a gente questionou também isso e fui na condição de negro. A CUT já tinha uma comissão de combate ao racismo, até porque o sindicato já discutiu isso no Brasil a partir da discussão do sindicato cidadão e a gente fortaleceu esta comissão.